Hoje eu vou avaliar com vocês alguns produtos na categoria tecnologia na Shopee e a gente vai comentar, analisar as imagens, as fotos, ver se compensa ou não avaliando também os comentários das pessoas que compraram e hoje a gente vai falar muito sobre tripé e iluminação que é uma coisa que todo creator precisa investir quando estiver alcançando bons resultados é claro, se você ainda não tem um tripé, uma softbox, uma ring light você não vai parar de gravar seus vídeos por causa disso você pode usar iluminação natural, porém se você já pode investir é uma boa ideia e hoje a gente vai falar sobre isso lembrando que os links de todos os produtos que eu mostrar aqui vai estar aqui fixado no primeiro comentário, tá? pra facilitar aí pra vocês e agora se tem mais enrolação, bora lá avaliar esses produtos o primeiro produto que a gente vai avaliar é um tripé inclusive é um tripé que eu tenho que está gravando esse vídeo aqui é um tripé que você pode usar tanto pra câmera quanto pra celular também ele é da marca Tomate e vocês podem ver aqui, ó né, tripé profissional pra câmera e celular com suporte marca Tomate, tá saindo a R$139,00 eu acho o preço dele muito bacana porque ele é um tripé bem forte então ele aguenta uma câmera pesada a minha câmera, essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó eu uso essa câmera nele ela é bem pesada essa câmera e aguenta super, nunca tombou nem nada ele é bem forte, eu acho ele bem forte e vamos avaliar aqui, né, os comentários pra ver se quem comprou gostou também, ó excelente produto, veio conforme o anúncio sou muito satisfeito vendedor muito atencioso excelente aquisição, chegou certinho, bem embalado pronto de qualidade, recomendo olha, algumas fotos dele aqui pra vocês verem ele é desse jeito na minha opinião, esse preço aqui super vale a pena então eu super compraria se eu estivesse começando como criadora de conteúdo tivesse que investir um tripé de qualidade tanto pra câmera quanto pra celular ele vem com um suportezinho, ó pra você colocar o seu celular vem a capinha, tudo bonitinho gente, esse tripé é maravilhoso e o link vai estar aqui na descrição o próximo produto que eu quero mostrar pra vocês é um kit de iluminação softbox que vem o tripé e a softbox e a lâmpada bom, a que eu uso, no caso, já tá esgotada mas eu vou deixar o link de outra aqui inclusive eu vou até olhar aqui junto com vocês no kit softbox porque, gente, compensa muito só que tem alguns poréns que eu quero ressaltar nesse vídeo e aí você decide se você quer adquirir ou não softbox é um equipamento grande que ocupa muito espaço então, por exemplo, se você não tem um cenário um espaço muito grande pra você gravar eu não indicaria você comprar um softbox por agora eu compraria uma Indulite, por exemplo porque o softbox, ele ocupa muito espaço ele é grande e espaçoso então pode te atrapalhar mas eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é quanto é, né, quanto custa itens inclusos um softbox com difusor um tripé de iluminação né, e o kit não inclui lâmpadas então esse aqui, no caso, você teria que comprar a lâmpada por fora se eu encontrar aqui algum kit que venha com lâmpada eu vou deixar certinho o link aí nos comentários pra vocês, tá? fique tranquilo mas esse aqui, pelo que eu vi só tem bons comentários falando que o produto é bom olha, vou mostrar aqui pra vocês algumas fotos como vocês podem ver ele é uma coisa que ocupa bastante espaço então se você não tem espaço, eu te recomendaria ou uma Indulite ou uma sombrinha difusora e vários tipos de iluminação que você pode incluir aí, né no seu estúdio ou no seu quarto onde é que você grava que não vai ocupar tanto espaço assim caso isso seja um problema pra você por falar em Indulite, eu separei uma aqui pra avaliar com vocês que é uma Indulite de 18 polegadas e 46 centímetros vem junto um tripé e três suportes de celular não sei se você vai usar três suportes de celular mas talvez possa te ajudar, né bom, essa Indulite ela tem, né, os modos de iluminação as cores que é branco frio, branco quente e é regulável, né ela é de plástico formato redondo vem suporte pré-celular aqui até fala os itens inclusos que é um círculo iluminador Indulite um tripé de 210 centímetros uma fonte bivolt e três suportes de celular essa Indulite já sai R$249,99 no mais aqui só tem elogios ó, vem controle remoto porém você também consegue mexer nas configurações no próprio Indulite pelo que eu vi aqui pelo preço tá compensando bastante, viu ó, aqui a gente consegue ver tudo que vem tudo certinho muito bem embalado iluminação ótima e acho que ela é um pouco maior que a cabeça da gente, né ela é um pouco grande, sim essa aqui pelo que eu vi que eu compraria voltando pra parte de tripés que eu acho uma coisa muito importante se você gosta de tripé mais versátil que é aqueles tripés menorzinhos eu separei aqui alguns modelos pra mostrar pra vocês o primeiro é esse tripézinho de mesa que eu até cogitei em comprar mas eu comprei outro que eu vou mostrar pra vocês ainda não chegou mas eu vou mostrar aqui pra vocês lembrando que o link de todos os produtos vai estar no primeiro comentário fixado isso aqui é um tripé de mesa né, selfie 360 graus então já é um ponto positivo ó, você consegue fazer várias rotações com ele e uma coisa interessante a base desse tripé como vocês estão vendo aqui ó é igual essa luzinha que eu tenho aqui ó essa iluminação aqui que eu tenho né, essa sunset lamp e é bem essa base aqui como vocês podem ver na foto isso aqui até você rosqueia aqui ó e fica mais alto não sei se no tripé é, no tripé também funciona assim igual a iluminação então basicamente é essa base que vocês viram aí o preço tá bem legal R$16,99 né aí aqui fala que é altura mínima de 26cm máximo 36cm inclinação 180 graus e rotação 360 graus esse tipo de tripé aqui é excelente pra você gravar coisa sozinha assim, em cima de mesa ou quando você estiver maquiando ou fazendo a leitura de um livro se você quiser gravar até mesmo fazer unboxing também é muito bom eu gostei eu super compraria esse, tá outro tripé que eu quero mostrar pra vocês tirar bem o tripé é um bastão de selfie mas serve como tripé esse aqui eu já tive um dele até mostrei ele aqui no canal uma vez gente, é maravilhoso sério é um bastão de selfie, né bluetooth retrátil tá R$18,90 vem o controlezinho pra você conectar e tirar suas fotos e ele fica numa altura razoável vamos ver o que se fala até 60cm conexão bluetooth, né use como tripé ou bastão então você tem aí, né dois em um esse aqui compensa se você quer gravar conteúdo assim sozinha tirar fotos compensa muito e tem várias cores tem até rosinha acho rosinha bem bonitinho então esse aqui super compensa pelo preço é claro que não vai ser um super tripé de qualidade mas pelo preço já quebra o galho e te ajuda muito também tem esse bastão de selfie aqui, ó esse aqui é bem parecido com o que eu comprei esse aqui é um pouquinho mais caro esse R$22,98 mas tem o preto, o rosa e o branco quando o meu chegar, inclusive vou mostrar pra vocês vamos dar uma olhada nos comentários pra ver o que o pessoal tá falando chegou dentro do braço perfeito estado bem embalado e gente, olha ele é muito fofo ele tem uma altura ok bem com um controlezinho Bluetooth, né olha, outro celular aqui bem pesado então a gente vê que ele aguenta, né ó eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você e que te ajude aí na tomada de decisão de qual equipamento investir pra começar seu canal no YouTube ou até mesmo pra gravar seus conteúdos pro Instagram pro TikTok, né todo criador de conteúdo precisa de iluminação e tripé não é algo obrigatório mas ajuda muito você vai ver se você não tem tripé quando você adquirir um outro você vai ver a diferença e a falta que faz não ter um tripé eu amei fazer esse vídeo com certeza farei mais vídeos desse aqui no canal com outras categorias também não só com tecnologia então vou trazer vários reviews de produtos pra vocês pra ajudar porque eu sei que às vezes a gente quer comprar um produto mas tá assim com o pé atrás de investir dinheiro e não ser um produto de qualidade então eu trarei muitos reviews aqui no canal pra vocês desse jeito aqui comentando e avaliando os produtos lembrando que os links de todos os produtos vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo espero que esse vídeo tenha sido útil pra você um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau